Estamos começando mais um Vida e Saúde, você é o nosso convidado, vem fazer parte aqui do nosso momento de saúde, do seu momento de saúde e você vai perceber que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Olha, programa de hoje a gente está recebendo aqui eles que já tem feito parte do Vida e Saúde já há tantos anos e que você já conhece, doutora Daniela Cano, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Doutor Luiz Fernando, bem-vindo. Tudo bem, Peru? É um prazer receber vocês e quero convidar vocês para se sentarem aqui e fazerem parte já do comecinho. Você que está acostumado aqui com Vida e Saúde já deve ter ouvido falar da Sou Saúde. Doutora Daniela e doutor Luiz Fernando são os fundadores desse projeto completo maravilhoso que tem ajudado muita gente a entender saúde diferente, né doutora? Com certeza. Graças a Deus, né? Sim, as pessoas precisam de informações relevantes, né? Informações e prática. Doutor Luiz Fernando vai para a cozinha, doutora Daniela vai para a cozinha. Você já viu eles aqui participando desse momento também na cozinha porque médico precisa ajudar a gente a comer remédio de forma prazerosa através da alimentação, não é mesmo? Então, olha, hoje nós teremos um bate-papo para conhecer um pouquinho mais sobre a Sou Saúde. Você vai entender tudo que está disponível para você. Nós vamos conversar também sobre diabetes. Um dos problemas mais preocupantes no Brasil e no mundo e talvez você esteja preocupado aí com esse assunto. Vai ser assunto aqui, nós vamos falar sobre reversão do diabetes. Olha só que interessante. E doutora Daniela e doutor Luiz Fernando vão ajudar a gente a entender como é que o estilo de vida pode atuar, pode ser, deve ser, na verdade, o ator principal nessa questão da reversão do diabetes. Ainda hoje tem Tânia Santos por aqui com um treino maravilhoso de circulação ativa. E a receita está por conta, gente, de uma tigela colorida de grãos e vegetais. Vai ser prática, vai ser adaptável. Então, se prepara para fazer aí. Combinado? Ó, vocês sabem, gente, que eu gosto de começar todo o programa com uma reflexão. Às vezes eu trago um pensamento, uma frase de alguém ilustre. Mas esse ano de 2023 a gente está usando as meditações da Casa Publicadora Brasileira. Hoje eu escolhi o texto que está aqui na meditação de adultos e traz o texto de Jó. Jó 42, 1 e 2, diz o seguinte. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que verso maravilhoso pensar na grandeza de Deus, né, gente? E o diabetes, doutor Luiz, talvez tenha sido algo que está minando a saúde das pessoas. E vou trazer para cá, olha, Deus tudo pode e nenhum dos planos dEle pode ser frustrado. É bom saber disso, não é? É bom, Teru. A pessoa que está passando por um problema de saúde precisa saber que Deus está do lado dela. Deus está a favor da saúde dela. Graças a Deus. E você pode trazer esse verso, olha, Jó 42, 1 e 2, se você quiser grifar na sua Bíblia. Pensa que Deus, Ele é maravilhoso, nenhum dos seus planos vai ser frustrado. Então vale a pena a gente entregar o nosso caminho para Ele. Vamos para o intervalo? A gente vai para um curtinho e já já voltamos com muito vida e saúde para você. Muito bem, estamos de volta com um assunto maravilhoso aqui no programa de hoje. A gente vai falar sobre reversão de diabetes. Talvez seja um assunto novo para você que já convive com a doença, mas calma, vem para cá porque você vai entender como é que você pode desempenhar um papel fundamental para que essa reversão aconteça. Doutora Daniela, doutor Luiz Fernando estão aqui com a gente. Eles são fundadores da Sol Saúde. Ele é endocrinologista, quase que eu troquei aqui as funções, endocrinologista e médico do estilo de vida. Doutora Daniela é endocróloga, médica do estilo de vida. Vocês tiveram essa ideia do conteúdo, essa ideia de disponibilizar informação para a gente aqui que não é formado nessa área, quando ainda não era moda medicina do estilo de vida, doutor Luiz. Como é que essa história entrou na vida de vocês? Peru, essa história entrou na vida através de experiências pessoais. Eu e a Daniela passamos por mudança de hábitos. Talvez você que está em casa aí não imagine, né? Mas eu, aos 24 anos de idade, eu pesava 103 quilos, eu tinha pressão alta e colesterol alto também. Foi através de uma mudança de estilo de vida. Eu conheci esses princípios de saúde que são tão falados aqui no Vida Saúde. Eu conheci a medicina do estilo de vida e comecei a mudar os meus hábitos, mudar a minha alimentação, comecei a fazer exercícios, dormir melhor, beber água, tudo isso que a gente fala para você aqui no programa. Mas deixa eu perguntar, você já era médico e mesmo assim estava com seus exames aí todos alterados, doutora? Sim, quando eu conheci ele, ele estava obeso, hipertense e com colesterol alto. E era médico? Médico, recém-formado. Eu pensei, nossa, onde será que ele vai parar? Vai infartar com 40. Não, a Daniela falava que eu ia infartar com 40 anos, Teru, porque eu tinha um estilo de vida muito ruim. Eu comia muito mal, eu não bebia água, eu tomava 2 litros por dia de refrigerante, eu não fazia atividade física, eu tinha péssimos hábitos. E com 24 anos de idade, já formado, a minha saúde estava muito ruim. E foi assim que eu mudei os meus hábitos. Agora, é interessante, doutora, você também passou por transformações, né? Abriu mão de hábitos nocivos. Sim, eu fumava, eu comia muito doce, porque o cigarro, ele tira o paladar. Então, eu tinha muita vontade de comer doce, se eu tomasse Coca-Cola, tinha que ser Coca-Cola com gelo e limão, não era só Coca. E por causa disso, eu tive gastrite, eu tinha ovário policístico também, um problema hormonal nos ovários, e aí eu tinha muita acne, sempre tomando antibióticos, hormônios. E depois que eu mudei meu estilo de vida, nunca mais tomei nada. Uau! Sim. E me fala uma coisa, vocês entenderam que essa mudança era possível? E olha, os dois já tinham formação em medicina, mas eu quero saber, a faculdade fala muito sobre nutrologia, sobre como... Dê um pouquinho desses princípios, doutor, porque eu tenho a impressão de que o médico ainda não é formado para saúde, ele é formado mais para doença. Ainda não é formado com essa visão, não, Teru. As coisas estão mudando de forma lenta, mas na nossa época, a nossa formação foi totalmente tradicional. Passamos seis anos estudando sobre doença, não sobre saúde. E a gente aprendeu que doença se trata com remédio ou com cirurgia. A gente aprendeu, por exemplo, que o diabetes é uma doença que não tem cura, que não tem reversão. E foi nesse processo de mudança de hábitos que a gente passou, trabalhando juntos, atendendo a comunidade, que nós começamos a passar por essa mudança na nossa vida pessoal e aplicar isso na vida dos nossos pacientes. E foi aí que a gente viu grandes transformações. A gente viu pessoas que perderam 20 e poucos quilos depois de um atendimento no consultório. A gente viu pessoas que tinham diabetes que normalizaram a glicose. Pessoas que tinham pressão alta que normalizaram a pressão arterial. E isso mudou a nossa vida e mudou a nossa profissão. Doutora Dani, quero saber o seguinte, tem gente que está assistindo a gente e está pensando assim, ah, mas eles só atendem quem pode pagar por uma consulta. Vocês sentiram a frustração de atender o povo no SUS, o povo no postinho, e não ter esse resultado que o doutor Luiz fala aqui, né? De repente dar o medicamento, prescrever ali, mas a pessoa volta no mês seguinte com a mesma doença, apenas controlada. Talvez um pouco pior. Mas vocês aplicaram esses métodos no SUS, funciona também? Com certeza. O pessoal acha que, ah, mudar a alimentação é coisa de rico, né? Mas nós começamos isso no SUS, né? Durante seis anos trabalhamos em comunidades e a gente percebia o quanto as pessoas gastavam, por exemplo, dinheiro em salgadinho, em refrigerante. A gente foi ensinando essa comunidade também a otimizar o gasto de dinheiro. Porque o mesmo dinheiro que você comprava em refrigerante, você podia comprar as frutas, por exemplo, a salada. E aí a gente dava aula de culinária e aí nas escolas também, fazendo palestras de saúde. E o pessoal começou a entender que aquilo era fundamental para eles terem saúde. Que bom, gente. Olha, agora o doutor Luiz e a doutora Dani perceberam que o trabalho era grande, que havia muita coisa para ser feito. Então vocês faziam palestras, davam aula de culinária, cursos de como deixar de fumar para a comunidade onde vocês atendiam ali, para as igrejas, começaram a viajar e perceberam que o trabalho era grande, que vocês precisavam de mais gente. Vocês começaram com consultorias para hospitais, clínicas, ajudando outros profissionais a usarem essa abordagem. Trabalho fácil, doutor Luiz? Como é que é? Não foi fácil não, viu, Teru? E a gente está falando, a gente começou a fazer isso em 2007. Naquela época ninguém falava sobre isso. Então nós éramos os dois médicos que só prescreviam o alface. Era assim que os nossos pacientes chamavam, né? E as pessoas não entendiam. Os próprios colegas de faculdade, colegas médicos, achavam que aquilo era uma bobagem, né? E 15 anos depois a gente vê que as coisas estão começando a mudar, o estilo de vida está sendo cada vez mais valorizado. E a gente sentiu essa necessidade de espalhar isso para o maior número possível de pessoas. Doutor Luiz brinca aqui sobre ser o médico que prescreve alface, mas tem ciência por trás da medicina do estilo de vida. As pesquisas científicas têm comprovado os resultados que antes eram apenas receitas de vovó ou receitas das pessoas mais sábias, né? Mas tem ciência, gente. E a própria medicina do estilo de vida vem sendo reconhecida, graças a Deus, né, gente? Sim, cada vez mais, entrando inclusive na grade curricular de várias residências. Que bênção, que bênção. Por mais formadores ou por mais formações assim. Agora, doutora Dani, a Sol Saúde vem atendendo uma resposta também, vem sendo uma resposta aos nossos anseios como pacientes. Porque o paciente de hoje, ele não quer só receber aquela sua prescrição, doutora. Ele quer saber por que a doença chegou, por que eu estou com diabetes. Me fala um pouquinho sobre como surgiu a Sol Saúde e por quê. Teru, ao longo desses 15 anos de carreira, a gente fez as contas que a gente atendeu mais de 16 mil pessoas. Só que parece bastante, mas o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então, a gente pensou, como é que a gente consegue potencializar isso? Como é que a gente faz essa informação chegar para você aí na sua casa, né? Você que mora lá no Nordeste, lá no Norte. A gente está em São Paulo, mas a gente queria construir algo que alcançasse a vida de todos os brasileiros. E foi assim que nasceu a Sol Saúde no ano de 2020, no meio da pandemia, daquela confusão. Você estava aí na sua casa com medo e isolamento, com medo de Covid, querendo fortalecer a sua imunidade. Foi assim que a gente começou, com o objetivo de levar informação de saúde confiável, prática, simples, que você pode aplicar na sua vida e que vai dar resultado. E, doutora Daniela, então vocês têm se especializado porque existem muitos médicos bons aí no mercado, mas se comunicar com a gente, traduzir a linguagem técnica, da linguagem técnica para a linguagem popular, também é um exercício que vocês vêm desenvolvendo e a Sol Saúde tem forçado isso e os resultados estão vindo. Graças a Deus, né, doutora? É, o que acontece é que a ciência mostra que demora 17 anos para a informação sair da ciência e ir para a linguagem das pessoas em casa, né, para as pessoas entenderem. Igual essa parte da microbiota que todo mundo fala hoje, né, da flora intestinal, isso já está sendo estudado há mais 60 anos e agora que começam a vir os resultados, né. Então, a nossa ideia é como nós trabalhamos em comunidades carentes, nós desenvolvemos essa linguagem mais simples para as pessoas entenderem o básico, que é como o corpo funciona, como é que você vai cuidar dessa máquina, que é o seu corpo, se você não entende como ela funciona. Então, é por isso que a gente tem esse esforço, né, de tentar educar as pessoas, de tentar entender, elas fazerem, elas entenderem como é que elas podem ter o autocuidado, como elas podem ter a autonomia para fazer as melhores escolhas. Gente, isso é muito maravilhoso. É importante a gente ver um casal de médicos aqui representando uma linha de outros profissionais que têm buscado, sem medo, educar a gente, educar a mim e a você, para que a gente se cuide, não com medo, eu digo com medo porque vocês poderiam estar pensando, ah, mas vão ser pacientes a menos para eu atender, para eu ganhar meu dinheirinho, né. E talvez alguns médicos ainda pensem assim, mas pelo contrário, se a gente tiver saúde, a gente vai buscar vocês por outras sabedorias e Deus vai abençoar de outras maneiras vocês, como já tem abençoado. E eu estou muito feliz, e você também aí de casa pode ficar feliz, porque a partir de agora, a doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando estarão com a gente todas as segundas-feiras aqui no Vida e Saúde. A gente vai ter um pouquinho de Sol Saúde aqui, com a presença desses consultores fixos, vou chamar assim, tá, nossos médicos fixos aqui, plantonistas do Vida e Saúde. E ó, já vou te dar deixa, você aí de casa vai poder tirar dúvidas importantes, então usa o nosso WhatsApp, você já tem salvo aí na sua agenda? Você pode mandar perguntas aqui, no programa de hoje eu vou pedir para você segurar, porque a gente está inaugurando, né, a presença deles aqui, a gente tem muita coisa para falar. Mas, eu quero saber de vocês, o que é que o telespectador do Vida e Saúde pode esperar dessas segundas? Primeiro, doutor Luiz. Teru, nós temos uma missão, e a nossa missão é levar informação confiável, informação que transforme a vida das pessoas lá em casa. Então, você que está aí em casa, o que você pode esperar? Informação de qualidade, informação confiável, dicas práticas, e você vai entender mais como funciona o seu corpo, para que você tome melhores decisões, você tenha hábitos saudáveis, e você consiga viver mais, viver com mais qualidade, economizar com medicamentos, com remédios, e ter uma saúde de forma natural. Uhul, gostei dessa, vou aprender, vou economizar. Doutora, eu sei que você gosta das receitinhas naturais, dos tratamentos naturais, vai ter também? Vai ter muito tratamento natural, o pessoal às vezes pergunta, como que eu melhoro minha dor de cabeça? Como é que eu evito de tomar os medicamentos? Nós não somos contra o uso de medicamentos, mas o uso desnecessário deles, e grande parte das pessoas que estão doentes hoje, estão por causa do estudo de vida que não está adequado, por causa dos hábitos. Então, nós estamos aqui para ensinar, inclusive, como usar as ervas, como fazer os tratamentos naturais, como você vai poder assumir a autonomia da sua própria saúde. Eu gosto, eu gosto quando ela vem aqui, porque ela dá uma aula também de fisiologia, entender processos do nosso corpo, o que está por dentro aqui da nossa pele, do nosso sistema, ela... Não sei se você lembra que a doutora Daniela também participou aqui do quadro Plantando Saúde, onde ela falava sobre ervas, sobre as suas aplicações, sobre a maneira de preparar chazinhos, compressas. Doutor Luiz também já participou do nosso quadro Doutor Responde, lembra? Foi bom, né? Sim, lembro, lembro sim. Agora vai ser ao vivo, o doutor vai responder as suas dúvidas ao vivo aqui, a partir de todas as segundas, a partir de agora, os dois estarão conosco, promovendo saúde, saúde de verdade. Aí, eu quero que você aproveite o máximo tudo o que eles têm para oferecer, saiba que nós oramos por você, nós pensamos em você, porque é o que Deus pede da gente, Deus pede que a gente ame uns aos outros, amemos-nos uns aos outros, e cuidar do paciente, cuidar do telespectador, cuidar aqui uns dos outros, faz parte do nosso ministério, acho que de todo cristão, né gente? Com certeza. Você sabe que a palavra soul, ela significa no inglês semear, e a nossa ideia é semear saúde, espalhar saúde, e as pessoas que agora pegam essa semente, se tornam mais saudáveis, também vão se tornar divulgadores desse novo estilo de vida, e dessa forma a gente vai alcançando a vida de muitas pessoas. Muito bom, você quer falar alguma coisa, Dani? Inclusive, o logotipo que a gente escolheu é o dente de leão, que é aquela florzinha que você sopra e espalha, vai para tudo quanto é lugar, qualquer ventinha espalha. Então, essa ideia é que você tenha o conhecimento da sua própria saúde, espalhe saúde, porque felicidade a gente quer espalhar, né? Queremos, queremos que todos, eu também quero, tá? Então, vamos incluir, nós queremos saúde, de todas as maneiras, eu quero para mim, quero para os meus filhos, quero para o meu esposo, quero para o meu pai, para a minha mãe, você aí quer para as pessoas que estão ao seu redor, e vamos fazer o seguinte, ela já falou do logo, ele já explicou o significado do soul aí, do semeador, é uma semente que vai brotar em você, e uma semente, ela é despertada pelo mistério do Criador, é ele que desperta essa semente em você, mas ele faz essa semente crescer, se desenvolver, e faz ela florescer, frutificar e se multiplicar, olha como o plano de Deus é abundante, gente, então, corre lá, na Soul Saúde, vou dar um tempinho para você, vai lá no blog, Soul Saúde, é só Soul Saúde? Soul Saúde.com .com, Soul Saúde.com, lá você tem conteúdo de saúde, coisas que a gente vai ler para entender o funcionamento do corpo, dos nossos sistemas, como que a gente faz para ficar mais forte, para brigar contra as pandemias, nós não sabemos o que vem aí pela frente, a gente não vai usar o discurso aqui do terror, mas o nosso mundo está louco, então, a gente tem que fortalecer, a gente tem que se armar, então, imunidade, a gente quer saber como é que o nosso estilo de vida vai proteger a gente, vai transformar a doença em bênção, de repente, em cura para você, restauração, e lá no blog você encontra cursos também, não sei se já está disponível, mas eu sei que conteúdo de saúde já está por lá. Sim, a gente já tem um curso disponível para ajudar as mulheres a alcançarem o equilíbrio hormonal, e também um curso sobre como você fazer um detox para diminuir a inflamação no seu corpo. Maravilhoso! Dá também para você acessar a Sou Saúde pelo Instagram, pelo Instagram, arroba Sou Saúde, Sou é S-O-W, saúde, e se você não está no Instagram, você pode indicar para a sua filha, para o seu filho, para o seu neto, que te ajuda aí com a internet, pede para entrar no Instagram, Sou Saúde, para aproveitar conteúdo que realmente é relevante, e vai te ajudar na caminhada aqui nessa terra, enquanto a gente espera Jesus voltar. Ó, acho que a gente abriu o jogo aqui sobre o que nos espera ao longo deste próximo semestre, tá? Toda segunda-feira teremos a presença dos dois aqui. Vamos fazer um intervalo agora, porque no bloco seguinte a gente vai falar sobre reversão de diabetes. Eu pesquisei ontem, gente, número um de preocupação de saúde do brasileiro, e top da lista também no mundo. Você vai poder tomar a pé dessa situação logo depois de um intervalo com informações aqui. Aliás, ainda hoje tem circulação ativa com Tânia Santos e receita saudável com tigela colorida de grãos e vegetais. Olha aí! Tá lindo! É já já! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto